O Expresso, isto numa crítica direta ao Presidente da República e a notícia que dá conta de que o Presidente nunca aceitaria, primeiro que neste substituto, ter alguma solução sem tempo, isto numa alusão, um pacto secreto entre o PSD e o Chega. Olha, eu a propositista, para além de concordar com este protesto dele. Bem, hoje vim experimentar uma coisa diferente. Vá ver como é que isto corre. 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 Vá ver como é que isto corre.